Muito, muito feliz mesmo. Ainda bem que foi por causa de uma suspensão e não precisou ser de lesão, nada disso, né? Mas muito feliz por ter essa oportunidade de voltar à seleção e procurar aproveitar, né? Da melhor forma, curtir todo momento, desfrutar todo momento, porque realmente estou vivendo um sonho. O Tito já me conhece bem, já faz tempo, né? Eu sei a maneira como ele e sua comissão técnica trabalham e assistem tudo, estão vendo todos os jogos. Graças a Deus vem viver um momento muito bom também no Atlético. Tenho que agradecer isso também ao clube. É importante estar sendo analisado, observado e ainda bem que ele me convocou.